Ponderado, tenta, só que eu tô vendo dois pesos e duas medidas. Uma cadeira foi quebrada pelo Vini, várias formas de bolo na primeira vez. Ontem foram outras formas de bolo, que foi uma punição de 24 horas. Então, vamos quebrar uma cadeira e vamos quebrar algumas coisas. Eu tô quase pegando um prato de comida, terminar de comer e fazer assim no chão. Escorregou da minha mão. Porque eu não vou aceitar, eu quero ver, velho. Quero ver. E sair daqui ninguém me cala. E tem muita gente que tá vendo o que eu tô vendo. Pra ser um programa correto, um programa direito, tem que ser igual pra todo mundo. Tá sendo? Não tá sendo. Não tá sendo. E me calar não vão mesmo. Então vambora. Vambora, porque credibilidade não tá tendo nenhuma. Eu, eu, quando fui entrar aqui, me falaram. Se pular a cerca branca, já vai embora. Eu, em... Eu, eu, es.